Apenas Nathalie Vamos ao pulo de partida, sexto páreo do programa, todos colocados Hand of Fate Mob Dick, Capri Moon Atenção Foi dada a partida para o sexto páreo do programa Gold Prime ali por dentro, tendo a primeira colocação Sendo atacada pela Guamirim, lá por fora Nathalie Nathalie tomou a ponta juntamente com Capri Moon Capri Moon avança lá por fora pelo meio Mob Dick, mas Guamirim, vários competidores tentam a primeira queda Nathalie contorna a curva de chegada e entram pela reta final Nathalie, a ponteira mantém cabeça e pescoço, avança Guamirim Em frente às tribunas gerais, Guamirim tenta a primeira colocação Nathalie lá por dentro se defende, Mob Dick em terceiro Em quarto, Capri Moon can't hand of fate Juntinho aos paus tentando melhorar, tá querendo o Red, hein? Um pisando da seta dos 300 do vencedor Mob Dick avança por fora, lá vem o hand of fate Vem procurando o caminho Capor fora, Capri Moon tenta a primeira colocação Na ponta Mob Dick e o hand of fate Vem voando baixo, vai brigar pela primeira colocação Esse é potro bom, hein, alemão? Na ponta lá por dentro, o hand of fate Avança Mob Dick, hand of fate Mob Dick cruza uma faixa final Hand of fate Mob Dick, Capri Moon, Gold Prime Até os demais, vamos aguardar o placar Que exibição do hand of fate Do estúdio Fernandinho É verdade, Tiagão É verdade, Tiagão É verdade, Tiagão O que é isso?